E aí, Berta, como é que a Cristal saiu lá em Miami? Nossa, a Vitória diz que ela foi sensacional. É, claro, é a queridinha dela. Se tivéssemos escolhido tudo, tinha sido mil vezes melhor. Ou a mim, que tenho mais experiência. Vocês não vão parar com isso nunca mais, é isso? A dona Vitória preparou a Cristal e foi ela quem fez sucesso. Ah, e eu quero saber o porquê disso. Por quê? Mistérios no meu zonco. Você vai querer me convencer que ela é melhor que a gente? Mais alta. Mais bonita. Mais bonita. Ah, e como vocês são complexadas, né? Ah, você não se enxerga, né, Paola? Quem não se enxerga é você, Biju. É você, a Dominique, a Mimi. Vocês ficam tacando pedra na Cristal, só que vocês não fazem nada pra melhorar. Você é uma religião que tá na rua. Seca, barraquenta. Não, o que é isso? Pelo amor de Deus. Que escândalo é esse? Estão morrendo de inveja da Cristal, né? É, elas ficam rogando praga na Cristal. Ah, a gente não tá rugando praga em ninguém, dona Vitória. Só nós apenas comentando de Cílio, como ele teria sido se uma de nós, como a experiência tivesse ido. É assim, com certeza tudo teria sido bem melhor, né? É, porque a Cristal, ela é muito nova, ela não tá preparada ainda, né? Sei. A Cristal se saiu muito bem. A Mezú nunca foi tão bem representada. Agora eu saio. E, Biju, eu que te pego de novo numa discussão como essa, tá? Parabéns, senhora Vitória, pelo sucesso, viu? Obrigada, Paola. Vamos, meninas, nós temos um desfile pra resolver. O que temos pendente, Marcos? Este estudo dos custos da coleção preta-porter para ser avaliado e este orçamento para aprovação. Outros assuntos? Tudo resolvido ou em andamento. De novo a luta. De novo, dona Vitória. De novo, gente. Tchau, tchau.